O governador Ronaldo Caiada anunciou nas redes sociais que vai fazer um sorteio de filhotes dos cachorros dele para a adoção. Gente, mas eles são bonitinhos demais. São duas fêmeas, tá? Fox e Paulistinha. Três machos, Fox e Paulistinha, e ainda um casal de Malinois. Mas olha, tem alguns critérios para participar desse sorteio aí que o governador vai fazer. Morar em Goiás é o primeiro, tá? Ponto que tem que ser... Você tem que se enquadrar. Seguir o governador nas redes sociais também e comentar. Eu Quero, na publicação. Claro, além disso, ser apaixonado por cachorros, tá, gente? Não vai levar o bichinho se você não vai conseguir dar cuidado, dar amor, dar atenção. Os interessados devem acessar o Instagram do governador, arroba Ronaldo Caiada. Acesse lá, comece a seguir, se você quer. Escreva Eu Quero e aí torça para você também conseguir um bichinho desse, né? Olha lá, ele explicando lá. E a cachorrada no fundo, só na barulheira, né, gente? É bonitinho demais. Olha lá, olha o tanto. Então, se você quer, aproveita a oportunidade, tá bom?